Batalha da Neste, o bagulho é a trincheira Só sobrevive quem manda as verdadeiras Vem a Batalha da Tarde, vamos passar uma vibe É sábado O sol tá muito limpo e radiante O que vocês querem ver Sangue Cada linha minha, muitos esmeros O sol tá belo e hoje meu nome é Eros Se você não pega, aqui não tá prêmio Na verdade é a camada de ozônio Preencha o quicigênio, mano Cê é meu parceiro, mas na bono Suazima é chata, profissional do Instituto do Sono Mas se tá tranquilo, não vou fumar amônia Pelo menos ele me ajuda a curar a minha insônia De escrever de madrugada minhas letras Que é maltreta, sabe o que eu faço E é tiro de beireiro, irmão É que cê falou de sol e vez ferrar Eu sou estilo sabota, já vou te matar Eu sou até o Deus Sol, então pode me louvar Com certeza do sol, eu sou munha Cê tem que entender como nunca pega Ó que esse gênio não me falta, mas ele te mata Porque ele misturado com o fogo É o suficiente pra queimar toda a bambata Cê viu como agora não mata a mama áfrica E você falou que sono, eu vou te matar Cê fala que eu te ajudo a dormir Mentira, porque você é o Digly Puff Que faz todo mundo cochilar Aê família, barulho pra esse primeiro round Cês abram acima, sejam justos Porque começou o barulho para Brunosa Barulho para Mineiro 1x0 Mineiro E quem terminou? Começa Quem terminou? Começa Aê família, vamos passar uma vez Pra vocês, vocês estão cansados É a tarde, ainda pode levantar a mão Gira o geral, geral Ajuda a gente Gira aí Estera É o Trap É o Trap Geng, geng bro Que isso? Wow, 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 wow Caralho, não virou não? É, eu percebi Assim ó Muitos duvidar Eee Fala pra ele Vai Vai Manda buscar que nós faz assim Tá fácil demais poder dominar Falaram do Mineiro da época do Linho Hoje meu Linho entra o sangue e eu vou vomitar Vai Vemita o Linho Num cravo assim Picota o fogo Picota o Brunovski Que ele não alcança o Mineiro assim Então joga na curva que nós é Lewandowski E o bloco com a curva que vai na sua cara Bola com curva que vai na sua cara Os moleques que chega aqui não repara O Nacional tá aí vou fazer minha cara Vou fazer a leste ter que me abraçar Como é esse último garfo eu vou terminar E só pra você que tem que cuidar e descafiar Duvido no Trap você que se encaixa Olha Mata ele Mata ele Mata ele Olha 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 Mostra que você sabe se encaixar Vai lá Vem o que Vem o que Vem o que Era o deus do sol, tipo Munha Mas cê vai matar porque eu sou tipo Ua lua, então é inglês Eu sou Munha, então Cê tá ligado que cê é um escroto Falou de Pokémon e lá nem é um pitioto Mas agora cê é um escroto Esse MC é ruim, será que dá pra pitioto? Aê, cê vai perder nessa situação Rapaz, só que gritar não é fazer Vou encaixar, então cê tá ligado Cê sabe que eu não abono, cê sabe que é isso Sua rima já que me dá sono Mas cê me viu um barabó do temporal Cê caiu do tempo do beat como se fosse o Cronos Aê, família, barulho pra esse segundo round Cê tá pra cima, sejam justos Porque começou o barulho para Mineiro Barulho para Bruno Noves Mineiro pra próxima fase